Fala, galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft, nossa linda e amada série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.17. E hoje aqui a Associação Bigodes tá brava, tá brava. Então é o seguinte, hoje como nós vamos tratar de negócio e resolver nossas diferenças com o Apu, eu preciso chegar nele e falar. Se eu não me engano ele tá ali no gabinete ali, então hoje eu botei uma roupa séria pra conversar um assunto sério. Bom, vocês comentaram, vocês pediram e vocês vão ter. Lajota mafioso, é isso mesmo. Vamos falar com o Apu, tá, vamos lá. Senhora Apu, eu vim falar com você. Eu vim resolver todas as nossas diferenças de uma vez por todas. Eu aqui é o Bigodon, o líder da Associação Bigodes, Lajota, vim falar com você. O que você quer, o Bigodon? Está pronto para resolver tudo de uma vez por todas? Daquela forma que eu imaginei? Da melhor forma, da forma que apenas o melhor, o mais forte irá sobreviver. Vamos acabar com tudo de uma vez. Vamos para o campo então? Vamos. Olá companheiros, sejam todos muito bem-vindos ao campo de futebol da Irmã. Hoje irão disputar aqui dois competidores, Apo Player, Perfeito de Top City, LGGJ, bigodon. Vamos lá! Não pegou, não pegou! Eu nem peguei! Não, não! Ele levou o tapa! Ele levou o tapa, o trapaceiro! Não! 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 1 a 0, 1 a 0! Vamos lá! Não! Não! Agora! Oh! Levanta o tapa! Peraí, peraí, peraí! Pausa, pausa! Peraí, peraí, peraí! Não, não, não! É o Messi! É o Messi! É o Messi Minecraft! Aê, aê, aê! Aê, aê! Não! Eu dropei! Tá dando muito dano! Não! Ele não dá muito dano! Não! 2 a 0! 2 a 0! Mano, ele dá muito dano! Não entendo! Aê, droppa! Não! Fez da bola! Não! 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 2 a 1! 2 a 1! Ai, velho! Isso é marmelada aí! Tá, 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 tá! Não! Você me bateu até na hora que eu não precisava! Ele quer me deixar com fome! Olha! Oh! Isso aí! Isso aí! Tô vendo! Tô vendo! Calma lá! Igual a você! Igual a você! Olha! Ele quer me matar! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Olha o juiz! Olha o juiz! Ela ficou presa no gramado! A bola ficou presa no gramado! Oh! Tem minha pinta! Tem minha pinta! Oh, sujão! Olha! Ele tá correndo na falta! Ele tá correndo na falta! Tentou roubar a bola da falta! Final do segundo tempo! Acréscimo de dois minutos! Oh! DRIVE! A DRIVE da vaca! A DRIVE da vaca! De coça! Dois a dois! Dois a dois! Dois a dois! É roubada! É roubada! É roubada! É manelado! É manelado! Tomou os DRIVE da vaca aí! Apenas um minuto restantes para o fim da partida! Quem será que ganha? Eu quero... Tromar PVP do que dropou! Eu esqueci de dropar! Fim da partida! Empate! Seguinte! Seguinte, menina porra! Na hora certa a gente remove essa briga então no... Pode ser outro dia aqui no campinho, pode ser? Já tô! Beleza, então... Obrigado, Juiz! Valeu, velho! Foi legal esse futebol, né? Enfim, brincadeiras apartes! Galera, seguinte, mano... Sejam bem-vindos a mais um vídeo do TopCraft! Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor! E no vídeo de hoje, nós vamos fazer uma coisa diferente! A gente vai basicamente de uma terra até um dirt! Na real, nós pode de uma batata até um dirt! Porém, eu quero fazer um experimento social com a galera antes! Acho que vai ser interessante! Mas antes, gostaria de pedir para todo mundo que tá assistindo os episódios aí de TopCraft, tá curtindo, tá se divertindo, mano! Faz favor, Pula Jota! Descem no vídeo e deixa o gostei! Se esse vídeo aqui pegar 30 mil gosteis... É muito! É! Nenhum episódio pega tanto assim? Não pega! Mas se pegar... É só todo mundo descer deixar o like só! Mas se pegar mesmo... Amanhã, sai dois vídeos de meia hora, beleza? Aproveito que você já desceu aí para deixar o gostei e se inscreve no canal! Porque assim o YouTube vai mandar vídeo para mais pessoas! E daí, vai aparecer mais pessoas para deixar o gostei! E sem falar que falta menos de 20 mil inscritos para a gente chegar a 600 mil! Então, vamos tentar esse mês ainda! Se inscreve aí para ajudar o Mano Lajota! Mais de 50% de vocês não são inscritos! Então, mano, se o vídeo pegar 100 mil views, 50 mil pessoas não são inscritas! Vai que ser uma delas! Se inscreve aí, pô! É de graça! Enfim, já que nós está com a nossa skin aqui de mafioso, vamos ver o que a gente pode fazer! Porém, antes, aquele futebol foi tão legal que eu acho que eu quero falar com o YouTube Pedrux, mano! Bom, mandamos mensagem aqui para o Pedrux, né? Alguns tá aí! E bom, já que o YouTube Pedrux me respondeu, vamos falar com ele aqui! Eu só vou precisar de algumas escadas, por causa que eu preciso fazer uma negociação com ele! Pior que eu queria umas escadas de quartzo, por causa que os blocos que eu tenho é um bloco muito claro! Deia ficar legal de quartzo, mas acho que eu não vou ter não! Tá, peguei tudo o que eu precisava e vamos encontrar o Pedrux lá! YouTube Pedrux! YouTube Pedrux! YouTube Pedrux! Pedrux! O homem mais YouTube Pedrux do universo não me responde! Bom, enquanto ele não me responde, deixa eu ver o que tem aqui! Que isso aqui... Terreno para a praça da cidade, não construo aqui, ok! Apuagiota! Banco da praça, tá! Isso aqui é uma árvore? Legal, legal! YouTube Pedrux! Vá para a base de negociação da Bigodes Corporation! Tá, chamamos o Pedrux para vir aqui na Bigodes Corporation, porque nós temos assuntos sérios a falar com ele! Rolou uma coisa hoje que eu estou interessado, mas deixa ele chegar aqui nessa conversa! Nem ele sabe ainda o que é! Siguente, YouTube Pedrux! Eu lhe trouxe aqui hoje, na sede da Bigode Corporation, por causa que eu tenho negócios a tratar com você, senhor! Que negócios são esses, senhor LGJ Bigodon? Então, YouTube Pedrux! Você pode perceber que eu estou comendo a minha roupa aqui de mafioso, negociador, é o Bigodon, porque hoje o assunto é sério! É... Recentemente eu notei que você criou um minigame aqui no servidor, uma coisa extremamente extraordinária e divertida, sabe? Sabe do que eu estou falando, né? É... Não, não tenho ideia! Então, então, se você olha a sua roupa de árbitro e o futebol que a gente jogou três horas atrás, você vai ter uma lembradinha, ok? Será que é aquilo ali no terreno da prefeitura? Então, eu soube que você se aproveitou de uma construção civil e fez um campo de futebol e fez um minigame ser extremamente divertido. A Bigode Corporation tem interesse nesse minigame. Então você deseja comprar o meu minigame que vai ser destruído pela prefeitura? Pelo contrário, pelo contrário! A prefeitura vai estragar e destruir seu minigame, a sua fonte de diversão, sua fonte de renda. A Bigode Corporation quer lhe ajudar. Eu estou aqui propondo ajuda para você arrumar um local para construir seu campo que não seja taxado para impostos ou oferecendo até o espaço do meu próprio parque de diversões para você fazer isso. Você tem interesse? Eu topo demais, LG! Nossa, mano! É o meu sonho de criança ser jogador de futebol, mas eu nunca pude porque... Mas você não ajuda isso? É... É por isso que eu nunca pude, é porque eu sou ruim. Então eu sempre quis construir um campo de futebol, aí agora você vai realizar meu sonho, velho. Beleza, então. Então eu soube, Pedro. Olha, eu vou me encarregar da seguinte coisa. Eu vou falar com os ADMs para eles providenciarem alguma forma desse futebol ficar um pouco mais intrigante, digamos, por assim dizer. E a sua única função é falar comigo para decidir aonde você construir o campo. E aí eu te ajudo a fazer esse negócio sair de graça e sem que o governo estrague novamente as suas diversões. Ok, LG. Topo. Negócio fechado. Beleza, então. E deixando claro, extremamente claro mesmo, porque realmente muitas pessoas... Inclusive você pode estar se perguntando por que eu estou oferecendo isso e não vou cobrar nada. É... Sim, só pela diversão mesmo. A Bigode Corporations, Operação Bigode, Bigode Corporações, não temos fins lucrativos. Apenas queremos o bem dos servidores de todos. Que cara bom, hein, velho. Gostei, mano. Gostei. Tamo junto, então. Fico muito feliz com a parceria. Quando você tiver interesse é só falar mais, beleza? Beleza. Parceria aceita, mano. Então apaga a luz dos negócios aqui, por favor. Apaga a luz dos negócios aqui, ó. Para firmar contrato. Coloca de volta agora. Apagadinha. Agora eu vou acender porque a amizade fluiu. Ponto. Acertei? Eu errei. Calma aí. Agora foi! Agora foi! Aê! Essa vela está meio estranha, cara. Vamos mudar de assunto, tá bom? É, LG. Oi, oi. Pode falar. É, você vai fazer um desafio agora, né? Eu sou para fazer um desafio, sou para fazer um desafio. É, então. Tem um item aqui. Para você não passar em branco, né, cara? Para você não ficar totalmente do zero. Olô, olô. Apresentaço para você. Olô, olô. Vai ajudar muito. Obrigado de verdade, tá bom? É de coração. Não, não. Vai servir. Não, é literalmente. É de coração. É de coração de um Creeper. Caraca, caraca, caraca. Tá bom, tá bom. Tchau. Pode ficar na sede aí. Eu vou embora. Tô com medo. Beleza. Tchau, tchau. Nossa. Ainda bem que eu fiz na água. Por causa que eu pulei sem armadura e sem lado. Daí quando eu apertei o espaço e não abriu o pé. Eu olhei e fiz sim que eu vi. Aqui é bom quando você fala tipo assim. Para os convidados. Tinha armadura e tal. E a pessoa esquece. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. Enfim, tchau. Tchau. Gente, eu tô morrendo. É por causa que quando a pessoa é de confiança. Eu vou negociar. Eu fico sem armadura. Por causa que eu sei que não vai matar eu. Nossa, meu Deus. Tá. Aproveitaram. Deixa eu explicar já o objetivo de hoje. O meu objetivo é ir do lixo até um beacon. E, bom. Não é lixo. Porque eu aprendi de um amigo. Mas já temos um item básico. Bom, temos uma pessoa aqui. Vamos falar com ela. LG, LG, me dá tocha, tocha, tocha. Preciso de tocha. Ok. O que você pode me fazer sem troca? Tocha, me dá tocha. Eu tô no meio de uma timelapse. Eu não tenho nada pra te oferecer. Obrigado, obrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. É que é o seguinte. Eu tô tentando transformar essa pólvora em um beacon. Então, tipo, eu te dei a tocha. Você tem alguma coisa que você possa dar? O quê? Você quer trocar uma pólvora pra um beacon? É, eu vou transformar isso aqui num beacon. Então, eu preciso. E como eu te dei tocha, você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu preciso de algum item. Tá, eu te dei isso aqui, ó. Pode ser. Duas escadas? Tá bom, perfeito. Obrigado, tchau. Nada. Tá, por algum motivo a gente deu tocha que a gente tinha e não tava nem usando por duas escadas. Não é o item mais útil do mundo, mas vai servir. Deixa eu guardar as coisas que são minhas que eu não tô usando agora. Pra nós usar só os itens do trade, né, no caso. Também tem que guardar essas lâmpadas aqui, mas vamos encontrar alguém primeiro. Oi, tudo bom? Opa, e aí, tudo bom? Ó, seguinte. Eu tô tentando sair de nada até um beacon. Eu tenho uma pólvora e duas escadas de carvalho. O que você tem pra oferecer que seja melhor que isso em troca desses itens? Então, meu nobre, eu posso te dar... Duas espelhotema. Tá, 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 tá ótimo, então. Temos uma troca aqui, então. Aí, ó, pronto. Obrigado, obrigado. Melhores negociadores. Eu vou aparecer comigo ainda, confia. Obrigado, tchau. Tá bom, temos espelhotema, já é um bloco mais interessante ainda. Eu gostava de dar da pólvora, mas uma só nem influencia aí muita coisa, então... Dois espelhotema que é um bloco que já dá pra você farmar a partir dele, já é bem legal. Tá, a Nogal tá muito longe pra negociar com ela, então vamos ver se a gente achar outra pessoa aqui na vila das Craft Girls. A casa da Vinicius 14 tá cheia de redstone, meu Deus, mano. Oi, meninas, tudo bom? Oi. Então, é o seguinte, deixa eu ficar pra vocês. Eu tô tentando fazer a seguinte coisa, eu tô tentando ir de nada, tipo, nada, nada, até um beacon. Eu ganhei uma pólvora, que eu consegui trocá-la por tocha, que virou outra pólvora em duas escadas. E daí, no meio do caminho, eu consegui trocar por esses dois entes de vampiro aqui. Eu não sei falar espelhotema, sei lá o quê. Vocês têm alguma coisa que seja melhor que esse item e possam trocar comigo? Daí eu dou dois espelhotema pra vocês e vocês me dão o que vocês tiverem. Contanto que seja melhor que esse aqui, o que vocês tiverem, eu tô aceitando. Tá, melhor que esse baú. É, duas lábas, né? A vontade, o que vocês quiserem. Literalmente, o que vocês acharem que é melhor, eu tô aceitando. Vamos conversar aqui, né? Vamos, vamos. Aqui, deixa eu... Dá licença. Com licença. Tá bom. Então, Judy, e aí? O que a gente dá pra ele? Lava? Eu acho que pode ser lava, porque esse negócio faz lava e é melhor que isso. É verdade. Vamos cada um pegar um baldinho aqui, então? Tá, vou pegar aqui. Tem algum pronto ali, não? Aqui, ó. Não. Oi, oi. Ó, então, LG, a gente decidiu aqui, nós vamos... Já que a dripstone faz lava, então isso aqui é melhor, né? Caraca. E aí, se você se queimar, você pode se molhar e voltar ao normal. Muito bom, muito bom. Basicamente, eu tenho seis ferros em água e lava. Caraca, muito obrigado. De verdade, vocês me ajudaram muito. De nada. Vai te contar com a gente sempre. Contanto que você não morda o nosso pescoço, tá? Tchau. Não, tá tranquilo. Pode confiar que eu vou aparecer aqui. Bigode Corporation. Ele é um vampiro de bigode, não tá vendo? Não, 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 não. Vampiro de bigode? Pensa, pensa comigo, pensa comigo. Ó, eu... Todo mundo me considera parcialmente uma pessoa má, porque eu represento um certo perigo, correto? Porém, fale uma pessoa no servidor. Fale uma. Que precisou de ajuda e eu não forneci ajuda. Não, não tem, não tem. E esse é o objetivo do meu bigode. Associação Bigodes, eu tô aqui pra defender quem precisar e ajudar quem precisar. Sem fins lucrativos. Sem taxar, sem impostos. Ficou minha cabeça. Para de mentir. O que? Não, aquilo... Não, aquilo não era só seu bigode, não. Aquilo era eu. Aquilo era o LGDJ, era outro esquema. Associação Bigode é uma empresa à parte. Então esse terno aí não é de vampiro, entendi. Não, não, eu sou mafioso, eu sou mafioso. Eu preciso de uma ajuda. Do quê? Do quê? Preciso pegar madeira da Jota. Preciso agora? Ah, quando você puder. Tá bom, eu posso acabar esse mostrade de elite e eu te ajudo? Pode. Caraca, ele vai ajudar mesmo. Meu Deus. Associação Bigodes. Ajudas reais. Caraca, meu Deus. Ajudas reais. Ai, Judy, vai dar certo. Boa. Tá bom, então. Gente, eu vou lá, mas depois eu apareço de lá então, tá bom? Tchau. Muito obrigado, gente, tchau. Oi, alguém aí? 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 Vocês ouviram isso? Vocês ouviram um bolsadão nele? Vai, vamos continuar... Caraca, foi um eco. Tipo... Ai, eu tô na calma, é verdade. Eu esqueci que eu tava na calma. Desculpa. Meu Deus, eu só esqueci que eu tava na calma. Gente, obrigado. Desculpa gritar. Nada. Tudo bem. Eu esqueci realmente que eu tava na calma. Oi, alguém aí? 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 Oi, alguém responda. Olá, alguém responda. Oi, alguém, olá. Alguém responda. Tem alguém aí, Vila e Mordade. Tem alguém aí, Vila e Mordade. Ô, 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 ô. O que foi? Tudo bom? Bom. Eu tô fazendo um desafio, por assim dizer, e eu queria ver se você podia me ajudar a contribuir nesse desafio. Você tem interesse em ouvir minha história? Fala aí, fala aí. Então, é o seguinte. Eu queria tentar ir do nada até um beacon. É... Eu tô fazendo algumas trocas. Eu comecei basicamente com uma pólvora que o Pedrux me deu. Depois eu consegui trocar junto com algumas tochas por mais uma pólvora e escadas. E depois eu troquei por um estalactite. Depois eu consegui, agora, trocar por um balde da lava e um balde da água. Você tem alguma coisa que seja melhor do que isso pra oferecer em troca desses dois itens ou de algum deles? Por causa que eu tô tentando trocar com todo mundo pra chegar no item bom, tá ligado? Daí, se tiver alguma coisa aí, qualquer coisa aceitando. Sendo melhor, tô aceitando. Eu te dou um diamante por um balde. Um diamante? Ô, ô, ô. Tá, tá, tá. Você quer o balde da água ou da lava? Quero o da água, da água. O da água? Tá, tá. Temos um negócio aqui, temos um negócio aqui. Deixa eu pegar o diamante. Ó, vou te dar um Dima. Caraca, ô, muito humilde. Aê, obrigado, viu? Eu tava precisando de um balde d'água pra tomar banho, tô fedendo. Caraca, caraca. Não, não, ó. Pode usar o lago, hein? Pode usar o lago. Valeu, ó. Tamo junto, obrigado. Gente, a Nogal tá no menos 40 em 2011. Eu vou atrás dela pra fazer negociação, porque eu tenho certeza que ela vai ter alguma coisa boa a oferecer. Gente, eu queria comentar que eu voltei a gravar, por causa que o House conseguiu um arbusto de bagas doce e espetou a Nerd House até a morte. Eu nem sabia que dava pra morrer assim. Só voltei a gravar por esse motivo mesmo. Tá, chegamos na Nogal. Olá. Olá, olá. Tudo bom? Por que você tá a 2 mil blocos da vila cruzando cavalos? Aqui tem burro e ali é a minha farm de flor. Isso é estranho, você sabe, né? Tá, 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 tá. Ele é a mula, ele é a mula, ele é a mula, ele é a mula. Olha, 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 olha. Acabei de ver. Mas eu tô ligado que não dá pra você cruzar mula com mula, né? Tipo, só é burro com cavalo, daí nasce a mula, mas daí a mula, tipo, ela é única, né? Não dá pra ela ter filha. Vamos rolar assim, não é? Aham. Não, não, verdade. Eu vim falar com você a negócios duplos. Duplos. Negócios duplos. Opa, opa, opa. Olha aqui, ó. Pera aí. Aqui, 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 aqui. Aqui é um lugar bonito pra dar plantação. Olha, o cara me papando, velho. Ó, seguinte. Abra aqui e você vai ver que temos novas figurinhas. Ó, temos aqui, delete, temos nerd house. Aqui, ó. Você falou que na do house você ia pagar bem e na do delete também. Aqui, ó. Temos aqui a cabeça, temos aqui. E essa do delete foi sem querer, então ele guardou rancor. Ele guardou rancor. Rapaz, rapaz. Pera aí. Era aquele relacionado, né? Duas cabeças. Você falou que o delete e o house tava no mais fácil, né? Então era duas cabeças e um bloco. Um bloco e as duas cabeças, então. Pode ser? Tá, beleza. Pera aí. Podemos gravar, gravar isso amanhã? Então você quer deixar pra pagar amanhã? Então, beleza. Amanhã a gente faz isso aqui. Porque agora eu vim aqui a outro esquema. Esse aqui eu só aproveitei pra ver com você. Deixa eu só guardar aqui o meu estoque de cabeca, né? Minha incrível amiga. Eu tenho... Eu tô fazendo uma coisa engraçada, sabe? Tipo, digamos que eu não tinha nada. Literalmente nada. E daí o YouTube Pedrux me deu uma pólvora. E daí eu saí trocando com uma pessoa, trocando com outra, trocando com outra, trocando com outra. Que nesse exato momento eu tenho um diamante e um balde da lava. Porém, o meu objetivo é chegar num beacon. Eu tô um pouquinho longe, né? Então... Você tem alguma coisa que você possa trocar comigo que seja melhor que um diamante ou que um balde da lava? Não necessariamente precisa ser, exemplo, uma netherita. Pode ser algum item que eu possa vender pra outra pessoa ou trocar. Alguma coisa que seja superior a um desses ou os dois itens pra poder fazer trocas. Pra você fazer trocas porque você quer um beacon. É, eu quero sair do nada até o beacon. Tá, pera aí. Bota teu enderchat aí que eu tô sem. Isso serve? Caraca! Caraca! Isso é fake? Caraca! Caraca! Tá, isso aqui é o quê? Você quer os dois nele? Eu acho que é justo, né? É... Eu sou uma ótima amiga, não sou? Eu sei. Eu sei. Meu Deus! Ai, eu... Meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é brinde também? É... Você quer ir de volta? Meu Deus! Quero ver alguém conseguir um presente melhor que o meu. Caraca! Tu quebrou minhas pernas! Caraca! Devolvei meu chest! Esse aí não tô pegando não! Caraca! Ó, na boa! Obrigado mesmo! De nada! Pra eu precisar, tamo aí, na moral. É nóis! Tamo junto! Meu Deus! Deixa eu só pegar um foguete aqui depois dessa! Meu Deus! Meu Deus! Ficou chocado! Ficou chocado! Eu não esperava a tamanha bondade. Eu tava pronto pra, sei lá... Não sei. Um... Sei lá. Um disco musical. Nossa! A menina estrunchou! Obrigado, na boa mesmo! Até lá! Ah, qual é a boa da Nougal! Bom! Temos negociação! Vamos falar com pessoas de grande porte agora! O Dan Rico! Vamos falar com o cara mais rico do servidor! Mano, meu plano era falar com o Dan Rico lá pro final, mas... Caraca! Será que eu consigo falar com o Dan Rico? Pra conseguir um acesso vitalício lá na loja dele, mano? Porque se eu conseguir aquilo... Como eu já tenho a estrela do Nether pra fazer o beacon, eu só vou ter que conseguir outros itens e depois conseguir os blocos pra montar, cara! Vai funcionar! Tá batendo na porta dos meninos aqui pra falar pra elas? Eita, eita! Eu tô batendo na porta! Eu não sou fantasma, não! Ah, tá! Não, é... Dá licença! Dá licença! Eu só passei aqui pra contar que... Eu só queria mostrar que eu consegui isso! Que? Eu tenho uma cabeça de Winter! Trocando! Aliás, obrigado! Eu só passei pra agradecer mesmo! Obrigado de verdade! Nada! Não, peraí! Agora a gente quer trocar! A gente quer essa cabeça? O que vocês têm melhor que isso pra oferecer? Naderita! 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 Naderita, véi! Meu Deus! Apelando nós! É que a próxima pessoa que eu vou negociar é o Danilico! Eu tenho que ter... Eu tenho que ter porte pra falar dele! Uma só! Mas o que você quer? Não, 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 não! Um scrap de Naderita, a cabeça vale mais! É bem mais difícil conseguir a cabeça! Caraca! Ó, ó! Tem que ser pelo menos uma barra ou cinco scrap, eu acho! Acho que essa que é o valor justo! Ah, mas pelo menos tu faz! Tu trabalha! Tá, não! Se tu der os quatro scrap e os ouro, eu faço! Tá! Caraca! Eu não conheço muito essa chanelite nessa... Nessa... Nesse servidor, não! Caraca! Tá sobrando assim! Guito mais! Tá bom! Aliás, vocês têm mais coisa pra trocar? Eu tenho quatro carnes podres e sete linhas! Tá! A gente pode trocar, mas... Mas você vai ter que fazer uma parada! Hum... Que parada! É, ele vai ter que fazer uma parada! Depende, depende! Você vai ter que assinar ali na bigor, né? Vai lá! Bigodudo, vai! Assina! Tá, pera! Não, não! Eu assino, mas... Vai trocar! Mas o que eu vou ganhar daí? Mas o que eu vou ganhar daí? Não, mas... Mais uma Scrap Humilde! Mais uma Scrap Humilde! Mais uma Scrap Humilde! Ah, não! Ai, você tá querendo demais, é? Linha e coisas do Scrap! Ah, tem... Eita, quebrou tua bigorna! Melhor que linha? O menino ainda... Ô, comida! Comida! God, God! Cadê? Assinou o LG? Assinei, tá ali, tá ali, tá ali! Tá assinado, tá assinado! Deixa eu ver... Verificar aqui... LG é o bigodon! Ah, o bigodon! Tá, vou botar na minha casa aqui agora... Ô, tu parecia que ia dropar alguma coisa! Cadê, cadê? Eu? É, eu vi você pegando um baú ali, hein! Você me dá alguma coisa? Não, a Judy já te pagou, pô! Tá, mas três carne é bom ainda, hein! Três carne é bom ainda! Tá bom, eu vou te dropar mais coisa, calma! Aí! Onde é que eu coloco? Aqui, no árvore stand! No árvore stand! No árvore stand! Ah, boa! Mas como é que quebra esse árvore stand? Nossa! Mete a porrada nele! Não funciona assim! Tenta! Como é que ele funciona assim? Meu desenho é mágico, velho! Literalmente! Mete a porrada nele! Ó, LG! É o seguinte! Eu vou te dar... Hum... Mas isso aqui não vai dar muito pro Dan Rick, não! Ah, já sei! Isso aqui é bom! Uh, tem interesses! Isso aqui é muito mais do que você deu pra gente! Ô, louco! Ô, louco! O que que é? Isso é bom! Isso é real bom! Realmente! É um item difícil conseguir! Caraca, caraca! Não, realmente vocês são muito bondosos! Sim, sim! Estou feliz agora! Caraca, caraca! Tô quase cogitando aquele seu roubo lá, pra ser perdoada! Uh, que roubo! Que roubo! O que que você tá falando, hã? Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Tem provas! Tá! Tamo que tamo nas trocas, gente! Eu tenho uma vara de Blaze, três condensas de porco e tenho uma barra de nitrito, só aquela desformada, né? Que até melhor pra caso alguém queira usar o bloco assim, né? Então, bom! É, no caso, tipo, mano, um bagulho que é fato! Dá pra gente ver quem são as pessoas boas, pessoas não do servidor e até o momento, todo mundo sendo muito generoso e legal, né? Caraca, mano, isso é bem legal, né? E isso me faz ficar mais feliz com os objetivos da Associação Bigodes, por causa que dá pra ver que, tipo, eu tô... vale a pena o que eu tô fazendo, sabe? Vale a pena tudo que eu tô arriscando. Enfim, chegamos aqui na parte rica da cidade, a área do Dan Rico. Oh! E aí? E aí? Gostou do meu sinal de som pra te atrair? Notei, notei. Então, eu gostaria de perguntar uma coisa, se tem alguma área aqui um pouquinho mais negociação aqui pra nós ficar? Você quer negociar dentro da rua ou sei lá? Pior que não tem ainda, a gente tá bolando o negócio ali, mas você quer um lugar mais secreto? Não, não, pode ser aqui, tipo, só pra, tipo, tá um lugarzinho mais ambientizado mesmo. Tá, seguinte, deixa eu te explicar como tá funcionando o negócio. Primeiro você perguntou da minha roupa, né? É minha roupa de mafioso, quando eu tava fazendo trabalho na cidade antes. É, o bigode cresceu, agora é a máfia. Mas eu não vim aqui pra isso. É, seguinte, eu tô fazendo um desafio hoje. Eu saí do nada, literalmente, nada, nulo, zero. Eu consegui uma pólvora e fui trocando, 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 trocando com todo mundo até chegar onde eu tô aqui. O meu objetivo é eu conseguir um beacon. No caso, então, tipo, eu já tenho estrela do Nether. Então, falta algumas coisas pra fazer o beacon. Porém, eu tô num nível certo avançado dessas trocas. Eu precisava falar com alguém rico e generoso pra conseguir o que eu quero. Eita. Então, basicamente, eu tô meio que vendo se você vai poder me ajudar ou não, se vou ter que trabalhar mais ou não. Mas eu tenho interesse em um brother card. O que eu tenho pra oferecer é isso aqui. Você me dropou quatro detritos, vara do blazing, costela. Costela e quatro ouros. É uma barra de nederita desformada, por causa que você queira utilizar pra construção ou pra você mesmo montar sua própria barra de nederita. A vara de blazing pode usar como um combustível pra fazer poção de forças, fazer poção normal, fazer um altar de poção. Ou até pra trocar, vender, usar como recurso que é melhor. E bifinho porque é bom, né? Tá, mas o preço é duas barras. Como assim? Então, o bagulho é, eu tô tentando negociar com todo mundo e ver o que rola. Ó, tem que levar em conta que, ô, eu tô bem, né? Eu saí de nada pra nederita. Então, eu tô dependendo da generosidade do povo. Se tem alguma coisa pra oferecer que seja melhor que isso, o brother card foi uma sugestão, mas se tiver outra coisa também serve. Quem é que te deu nederite? Aiu. Aiu? Ela te deu nederite? Ih, rapaz. Eu apareci com uma cabeça de inter-esqueleton, então é. Uma cabeça de inter-esqueleton, ela te deu quatro nederites? É. Meu Deus! Tá, ok. Cara, eu transformei um diamante em um balde de lava nessa cabeça de inter-esqueleton. Tá funcionando muito bem, o povo é muito generoso. Caraca, Lajota. É que se eu te der o desconto nisso e o pessoal tá pagando full, eu não sei se o pessoal vai dar hate em mim, entendeu? Cara, ó, se você tiver outra coisa pra oferecer, o bagulho é contigo. Eu só dei sugestão, mas qualquer coisa que você entenda que é melhor do que esses que eu tenho pra oferecer aí, pra mim já tá ótimo, tá ligado? Qualquer coisa que te dê uma pequena vantagem acima disso que tu me deu, é isso, né? Basicamente, é. Se eu conseguir usar isso pra barganhar com outra pessoa, pra conseguir chegar no nível mais alto possível, pra mim tá ótimo. Também vale falar que também, tipo, você pode, vamos supor, se você quer o brother card, tipo, quer dar o brother card por esses itens, você pode cobrar coisas extras, como tipo, favores, etc, também funciona. Ah, faz o seguinte. Ah, pode falar. Se você me conseguir um pack de bloco de redstone, mais os detritos, eu troco por um brother card, é muito? Eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mas também, então me dá uma detrita quanto isso, né? Sim, sim, sim. Mano, muito obrigado pela oferta boa aí, eu vou atrás e eu vou conseguir, tá bom? Tá ótimo, beleza. Nos vemos em breve, então. Pra gente conseguir a troca da, do segundo maior ajuda do servidor, se não o maior, né? Não sei, tá disputando aí com o Apu, o Danrico, no caso, né? Danrico, a gente precisa de blocos de redstone. Então, vamos falar com o Delec. Delec vai ser uma pessoa boa pra conversar, vamos falar com ele. Beleza, viemos aqui no Spawn, e como eu não achei o Delecinho, eu tava olhando pro Spawn, porque eu achava alguém e eu achei uma pessoa extremamente interessante. Ô Sam, fala aí, fala aí. Vamos nessa bigode conversar, vai ser uma boa. Vamos ver, vamos ver. Qual é? Muito suspeita de vista bonita. É boa, né? Essa vista, né? Aliás, é, ô Sam, primeiramente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? 10 da noite, quase. Boa noite, é. É, boa noite, Bruno. Então, digamos que hoje eu tô fazendo uma coisa engraçada, que ironicamente começou nessa sala aqui, sabia? Eu tô indo de nada, 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 até um beacon. Então, basicamente, é, eu ganhei uma pólvora do Pedrux, daí eu saí, troquei por escadas, depois eu troquei por baldes, depois eu consegui diamante, depois eu consegui cabeça e trisquéleta, depois eu consegui nederista. Então, tipo, foi um processo bem longo que eu tô saindo trocando com todo mundo do servidor pra sair de nada até um beacon. E eu tô quase conseguindo o que eu quero negociando com o Danrico. Só que tem um problema. A próxima parte da negociação, eu tenho esses itens aqui, ó. Eu tenho quatro barras de ouro, uma vara de blaze e três cotidianetas de porco assada. Tem alguns itens, algum desses itens que te interesse e que você possa trocar comigo em troca de bloco de redstone? Quantos você puder dar, quantos você quiser? Eu me interesso pelo blaze e isso, pela vara de blaze. Pela vara de blaze? Ok. E quantos blocos de redstone você pode dar por ela? Eu acho que pode ser uns nove blocos. Nove blocos? Tá ótimo, tá ótimo. E, LG, os meus blocos de redstone tá lá na minha casa, você vai encontrar muito fácil. Tá. Tá lá identificadinho certinho, beleza? Então eu posso pegar nove blocos, né? Aham, aham. Tá bom. Então toma aqui a sua vara de blaze e muito obrigado por negociar comigo. Vai ajudar pra caramba, tá bom? É louco, é louco. Eu espero ter ajudado, velho. Mostra aí, LG. É nóis. Tá, estamos aqui na casa da Sam e ela falou que eu posso pegar nove, né? Temos aqui nove blocos de redstone. Vou sair da casa dela aqui, tampar o teto de volta. Gente, seguinte. Eu tô pensando aqui, olhando quem entra, ensinando o servidor, trocando ideia com o pessoal, vendo o que eu posso negociar e, literalmente, agora ficou online a pessoa mais interessante do universo pra se negociar, porque, mano, é uma pessoa que topa tudo. Fala, oh, mano, vamos comer terra? Vai falar que sim. Ô, mano, vamos comer bet rock? Vamos falar que sim. Falar, oh, vamos matar o item na mão? Sim. Vamos destruir um bioma? Ele vai falar que sim. Por quê? Não sei. Não entendo essa pessoa. Porém, ela tá ali. Vamos encher o saco dela. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos bater na porta. Educação, né? Educação, velho. Ô, de casa! Opa! Opa! E tá aí? Que isso? Quer quebrar minha porta, mano? Ô, o prefeito não tá apagando porta, não, velho. Calma, calma. Mano, mano, mano. Cheguei aqui como um mafioso hoje, pois eu tenho que negociar. Não, não, não. Tipo, eu só tirei a armadura pra você ver o look. Não, não. Faça comentários sobre o look. Faça comentários. Não, não tô vendo, velho. Olha esse bigode, velho. Olha esse bigode. Não, esse bigode tá de respeito agora com esse look, velho. Que que é isso? Não, realmente. Foca, é o seguinte, mano. Eu tô aqui no servidor hoje com uma ideia peculiar. Eu não tinha nada. Tipo, nulo. Zero. Nada, ok? Literalmente nada. Deu o Pedrux me deu um item. Eu falei, mano, vou transformar esse bagulho num beacon. Só que no meio do caminho eu percebi que eu não precisava de um beacon. Porque eu tenho duas nether stars. Daí eu falei, vou deixar um... Não, mas isso é porque eu fui matar o Wither. Daí eu falei, tá, então eu preciso de algum objetivo real. Daí agora eu tô atrás de um card da bruderagem, mano. Que vale duas nether stars. Só que tem um problema. É, eu tô nego... Eu negociei com o Danrique. E tipo, na real, eu negociei com o servidor inteiro. O Pedrux me deu uma pólvora. Que eu troquei por duas escadas e uma pólvora. E depois eu consegui trocar por um... É... Eu troquei por um balde. Depois eu consegui um diamante. Depois eu consegui um balde com lava. Depois eu consegui comida. Depois eu consegui várias blazes. Eu fui trocando, 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 trocando. Até que eu tô num ponto. Que literalmente eu preciso de um item muito específico pra conseguir. É... Eu tenho uma pessoa pra trocar. Que ela vai me dar o item que eu preciso entregar pro Danrique. Porém, eu preciso de cinquenta e pou... Quase... Quase um pack de blocos de redstone pra trocar com a pessoa. Opa! Bloco de redstone? É, é. Só que tem um problema. Eu não tenho coisa boa pra te oferecer. Tudo que eu tenho pra oferecer são três consteleta de porco e quatro barras de ouro. Por causa que a ideia do desafio é só oferecer coisas que eu consegui no desafio. Então, tipo, sei lá. Eu não posso oferecer meu machado. Porque eu já tinha antes, tá ligado? Ai, entendi. Porém, se você quiser, tipo... Se você tiver interesse em alguma coisa, vai procurar alguma coisa. Eu posso arranjar pra ti. Exemplo, sei lá. Você tem que quebrar, mover esse trailer de lugar. Eu posso te ajudar, tá ligado? Entendi, entendi. Então, eu posso oferecer trabalhos. Ou você pode, tipo, em vez de dar bloco de redstone, dar até outros itens e daí eu sair e trocar com o pessoal. Mas se você tiver redstone, eu tô aceitando. Opa! Então, meu querido, redstone é comigo mesmo. Mas, ó... Eu posso te contar uma coisa? Eu posso te contar um segredo? Eu tô sabendo que o Vinicius XIV tá mexendo com redstone, mano. Falei! 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 Mano! Falei! Eu vi a atrocidade. Só não sei se eu mostrei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Só vou mostrar. Mano, eu acho que é o cara que tem mais redstone do que eu aqui, velho. Galera, Vinicius XIV é outra pessoa. Olha isso. Não, não é possível, mano. Não é possível isso daqui. A casa mais automática, mano. E olha a cabeça dele pra burro que é dele, né? É, exatamente. Pra provar que é a casa dele. Mano, sinceramente, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. É um vendido. Não, participou da série e agora tá mexendo com redstone. Mas eu tenho aqui o que tu precisa, meu querido. Uh! É, tá aqui ó. Já tá tudo aqui na minha mão. É porque eu ando com redstone já. Meu Deus, tô roubando. Caraca, cara, é um arapio, mano. Desculpa, desculpa. Eu vim sentir mal. Toma de volta. Ó, então eu tenho um pack, exatamente, que eu tava mexendo com redstone há pouco tempo atrás. Tipo assim, que tal tu ficar me devendo um favorzinho, mano? Porque é um vovô simples. Eu não vou te botar em rascada nem lá do tipo. É um favor simples. Que que cê acha? Mano, Foca, ó, com todo respeito. Você é uma pessoa pra se negociar, mas você não é uma pessoa confiável, Foca. Ih, rapaz. Não. E você nem vai ficar ofendido, porque eu sei que tu sabe isso com a maior verdade do universo. É. Eu prefiro que tu fale já, cara. Fala o bagulho já, que eu não vou deviver favor pra criminoso. Não dá não, moça. Eu não, mano. Então vem aqui, vem aqui, vem aqui. É um favor simples, mano. É um favor simples. A galera não pode escutar, ó. Eu tô planejando um assalto, véi. Entendeu? Entendeu? Eu tô planejando um assalto. E o meu favor é que tu fique de boca fechada, véi. Esse é o meu pedido, véi. Esse é o meu pedido, mano. E aí? E aí? E aí? Calma. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Calma. Eu não vou dizer quem é, porque eu não vou entregar a faca e o queijo na mão pra ti, pelo amor de Deus. E aí, meu querido? E aí? O que que você acha? Calma, calma. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Eu tenho medo, tipo... Ele, tipo, já falou que vai roubar alguém. Eu posso só falar que eu não quero e ficar de olho nele ou fazer alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso do bloco de headstone. E se ele falou, algum motivo tem. Na real, também tenho medo até de mentir e ele me incriminar. Eu não sei o que fazer de verdade sobre esse assunto. Eu acho que eu vou aceitar e eu vou guardar essa informação comigo. Informação nunca é demais e... Na situação atual do servidor, eu saber a pessoa que vai fazer alguma coisa é muito importante. Principalmente pra mim. Não, a única coisa que vai mudar é que agora eu vou ficar de olho pra caramba no Foca. E nessa aranha aqui também, porque ela vai de peso. Foca, seguinte, mano. Seguinte. Opa. Opa. E aí, meu querido? Tava pensando ali, mano. E eu arrumei mais um item pra te ofertar, mano. Pareceu uma aranha ali. E ela foi lase, mano. Caraca, muito boa esse daqui. Tava precisando, hein. Tava precisando. Já viu que tá escrito aqui, mano? Ó, headstone é do bem, velho. Eu tô percebendo. Mas por que o E do like é duas vezes maior que o resto? É porque o pessoal, além de dar like, tem que se inscrever no canal. Tamo junto. De escrever, né? Escrever. É, de escrever no canal. Se inscreve, se inscreve. Beleza. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou usar todo o lucro desse projeto aqui pra pagar uma escola pro Foca. Filha da mãe. Qual foi? Deixa a minha inscrição aí de boa. Meu Deus. Então, ó, Foca. É o seguinte, mano. Então, tá. Eu vou topar essa oferta sua aí. Eu vou ficar agradecido. Porque informação, querendo ou não, nunca é demais. Só que eu já vou avisar, cara. Vou ser honesto. Eu tô de olho em tu, cara. E não rouba eu. Não rouba eu. Não, não se preocupa. Vai ser alguém que tu tem uma pequena rixa aqui no servidor. Não vai ser tu, entendeu? Cara, você já deixou bem claro quem que é. E, mano, hoje eu travei uma batalha com ele hoje. Sabia? Oh, louco. E quem ganhou? Quem ganhou? Cara, foi empate. Foi futebol. Oh, louco. Dois pés na torta. Não tem como mesmo. Caraca, caraca. Não, não. Cancela a troca. Eu vou te matar. Cancela. Vem a cara. Vem a cara. Não, não. Segura os bloquinhos de diamante. Caraca, quem dera? Seguinte. Eu vou também te devolver nove por causa que eu preciso de um pack certinho. O que sobrou pode ficar, mano. Já vai me salvar a vida aqui. Tranquilo, meu querido. Então, ó. Ninguém ouviu essa conversa. Estava sendo gravada. Não, não. Não, não. Daqui não sai nada. Mas... Beleza, então. Lembre-se. Eu tenho olhos e meus bigodes têm ouvidos. Cuidado. Exatamente. Isso que eu ia dizer. Tampa os ouvidos desse bigode que eu não confio nele. Não, 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 não. Meu bigode é um flarejador nato. Ele tem ouvido... Olha o... Ele tem sete sentidos. Sete sentidos. Ah, poxa. É uma pessoa normal... Não, não. Olha aqui, ó. Ele tem os cinco sentidos normais. O sexto quer a previsão. E o sétimo quer deixar o like no... Nossa, mano. Oh, louco. Tem nem vergonha. Tem nem vergonha, né? Tem nem vergonha. Oh, mas não esquece de se inscrever no canal da NGGJ também. Meu Deus, né? Meu Deus, Foca. Gente, dá o like. Eu vou usar dinheiro para esse vídeo para pagar uma escola para ele. Não, mas... Sério, o Foca. Obrigado mesmo. Salvou, mano. Você não tem noção, mano. Tamo junto, meu querido. Precisando aí de qualquer ajuda. Tamo aqui no meu trailer, hein? Oh, ó. Eu vou falar um bagulho e você repete comigo, tá bom? Redstone, 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 redstone. 13, 13, 13. Redstone. Putz, o pior é que ele está sem o mod, ele nem está ouvindo. Nossa, caraca, caraca. Vai bater mesmo? 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 Mano, quer tirar x1? Se tu ganhar, eu quei uma redstone. Uh! Não, eu quero ver isso. Agora não. Vai, vai, vai. O quê? Você não quer lutar contra redstone? Caraca, você já foi melhor. Eu não quero lutar contra você. Caraca. Ah, então você não vai atacar redstone porque está com medo? Caraca, isso que você era do 14, né? Estou vendo, hein? Está mais para o 15, está mais para o 15. É um medroso, é um medroso. Só enchi o saco dele por causa que eu preciso da cabeça dele ainda para vender para nogal. Mas foi só para ver o que dá. Em algum momento, quando o parque estiver pronto, todo mundo vai acabar indo x1 e vai ser legal para caramba. Enfim, vamos lá para a Broderage Corporation e vamos falar com o Danrique. E galera, assim, eu literalmente mudei o objetivo do nada de virar, tipo, vamos, tipo, de uma dirt, que é o nada, para duas netheritas, que é o passo da Broderage. Eu gostei da ideia. Olá, Mano Danrique, aqui é o passo, é Tico, como estás? E aí, mano do bigode, beleza? Suave, suave. Ó, seguinte, eu consegui. Deu trabalho muito, mas eu consegui. É mesmo? Eu estou devendo favores até para a galera, fui ameaçado, mas tá, mas rolou, mas rolou. Tá aí, ó. Um pack de redstone bloco e quatro negócios que equivalem a uma netherita, né? Ah, cara, agora sim, gostei desse negócio aqui. Pera aí, pera aí, ó. Vou te passar meu Broder Card aí, depois eu pego outro pra mim. Caraca, eu ganhei o melhor Broder Card, o original, o número um então. É. É. Eu vou testar, eu vou testar, eu vou testar, eu vou testar, eu sempre quis testar, mano. Ô, você não tem noção, eu cansei de ficar atacando diamante aqui. E, ó, olha ali, ó. Uh, pera aí, pera aí. Veio atacar redstone? Veio resolver as diferenças? Não, 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 não. Meu nome, eu não vim aqui pra comprar. Como minha mãe sempre dizia, não compre uma briga que você sabe que você não vai ganhar. Então é isso, você... É que eu falei pra ele que a redstone é incrível, ele me bateu. Eu falei, ah, então me ataca já que você odeia redstone, né? Se você me matar, eu queima a redstone. Ele tá com medo, ele ama redstone, dá pra ver, ele não quer queimar redstone. Cara, 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 é o seguinte, eu vim aqui, né, porque eu fiquei sabendo que vocês estão... Você abriu uma loja de livro aí, é verdade? Isso, de encantamentos, tem todos os encantamentos ali dentro. Hum, tô interessado, hein, véi. Quanto é que custa pra mim entrar aí? Então, ou tu faz que nem o LG e consegue um Brother Card, que daí são duas na Elite, ou você paga 13 diamantes aqui, e aí abre a porta uma vez. Você aceita 14 diamantes? Pode botar 14, não tem problema. Beleza, então. Ô, mas pera aí, você já tem tudo que precisa pra botar, pra entrar aqui e trocar tudo? Você tem esmeralda? É, as esmeraldas... Ah, tá, então beleza, então vai. Pera, você tem que puxar essa porta manualmente, Manoel, já tá errado, já começou errado, já. Não, ué. Aí daqui a pouco vai fechar, e o LG, se quiser ir lá fora, vamo lá, quer usar o... Que isso, cara? Não, 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 não! Dan Rico, abre a porta, Dan Rico! Ah, tá. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Eu sempre quis saber o que aconteceu. Tá vendo aí, a Redstone tá te atacando. Caraca, caraca. Que isso, quase morreu. Bom, enquanto eles estão negociando, eu vou aproveitar e vou testar meu brother card, só pra ver como que é. Coloca seu brother card aqui, tá? Ah, ele volta aqui! Caraca, é mó prática, ele volta rapidão, né? Volta, volta, né? Legal, né? Ah, sempre quis saber pra que serveu o bueiro ali. Tá, agora faz sentido. Agora você sabe. Mas, seguinte, Mano, Dan Rico, muito obrigado. Cara, vai me salvar pra caramba. E, basicamente, eu acabei de fazer esse desafio se tornou sucesso. Eu fui do nada ao item mais cara do servidor, cara. Eu, real, desacreditei que isso ia rolar. Pô, de verdade, mano, a galera do servidor é boa, mano. Porque, se não fosse a boa vontade de todo mundo, esse bagulho não ia acontecer nem ferrando, né, mano? Inclusive, a sua. Então, muito obrigado. Pô, de nada. Eu, pra mim, foi lucro pra mim aqui. Eu gostei, porque eu tô precisando de Redstone. Então, tá ótimo. Foi uma boa troca pra mim. Então, beleza. Aliás, em outro momento, a Associação Bigodes tem uma coisa pra falar com você. Mas é uma coisa legal, uma coisa benéfica pra você. Você vai gostar. Mas, por agora, fica na expectativa, beleza? Beleza, beleza. Estou aí, aberto a negociações. Pode ficar tranquilo. Beleza, tamo junto. Obrigado. Aliás, você tem uma esmeralda sobrando? Devo ter no bowl aqui. Ó. Caraca. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. De nada. De nada. Tchau, amigo. Até mais, DomLGG. E, bom, depois dessa negociação, a gente ainda por cima conseguiu uma esmeralda. Que vai fazer a gente poder trocar aqui de graça na farm, sem parar, até o quanto a gente quiser. E, assim, na parte do bico, a gente consegue os blocos pra montar o bico de esmeralda. Então, eu vou fazer umas três aqui e depois a gente finaliza o vídeo. Pode ser? Deu certo. Sucesso. E, pronto. Temos aqui, agora, ó. Pega os vidrinhos. Pega o bizirro. Coloca uma netherstar e... Bico. Boa. Eu tava pensando na possibilidade de eu fazer um bico inteiro de esmeralda. Então, eu pensei, pra quê? Eu falei, vou fazer de ferro. Eu tenho ferro. Eu pensei, de novo. Pra quê? Eu não preciso de um bico agora. Esse é desperdício de tempo. Literalmente, eu não tenho o porquê fazer isso agora. Então, eu vou fazer só um bico normalzinho ali, pra gente pegar a conquista. Vamos pagar com uma esmeralda mesmo? E haja a luz. E vamos colocar pressa, só pelo menos. Pronto. Temos aqui um sinalizador. Temos esmeralda também, caso a gente precise. E, manos. E temos um brother card. Pra mim, na minha opinião, foi lucro pra caramba. A gente entrou com nada. Saiu com esmeralda pra fazer beacon. Basicamente, não os que, mas dá pra pegar mais pra fazer um beacon. A partir de zero esmeraldas, que ele me deu a primeira. Então, deu pra fazer mais. Eu quis, eu faço mais agora. E eu consegui um brother card que vale duas netheritas. E é um dos itens mais valiosos do servidor. Em questão de valor de dinheiro, né? No caso. E isso, pra associação bigodes, vai ser um bagulho e tanto. Porque vai agilizar muito a nossa vida. Enfim. Agora que a gente tem um beacon. Ou dois, no caso. E temos acesso a vários itens, como brother card e outros. A gente pode dar continuidade nos projetos do parque. E de outros muito interessantes que a gente vai desenvolver daqui pra frente. Porém. Isso tudo vai ficar pra um próximo episódio. Se você gostou desse vídeo. Que é um vídeo no qual, tipo, eu tento fazer uns desafios. Umas tags, por assim dizer. Se inscreva no canal. E deixa o gostei. E comenta se vocês querem mais, beleza? Muito importante pra mim o comentário de vocês. Porque só assim, eu sei. Vocês estão gostando dos tipos de vídeos diferentes. Por causa que, basicamente, o roleplay da série foi um experimento. E deu certo. Por isso que tem tanto assim. Vocês gostaram? Então, basicamente, o que vocês gostaram é o que a gente faz, tá ligado? Tipo, obviamente. Se não quiser fazer um negócio, eu vou fazer. Mas tem que entender como funciona, né? Enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe de gostar. Se inscreva no canal. E é isso. Vejo vocês amanhã. E é nóis. Falou.